Olá pessoal, hoje eu estou de volta para te dar uma dica de como você tingir uma calça que aconteceu um fato aqui, ó, essa calça aqui, ela era dessa cor aqui, para mais claro, tá vendo? Bem mais clara do que isso aqui. Aí, no dia que a pessoa trouxe, ela trouxe e eu fiz esse remendo dessa cor aqui, olha aqui, tá vendo? Mas aí ficou sumido como ficou aqui, ó, desse jeitinho aqui, ó, só que ela pegou, comprou essa tinta Guarani aqui, ó, aquelas que tinge, que compra em supermercado, um corante de algodão, mas quando a linha é de outra marca que não é algodão, a hora que tinge a calça com essa tinta, ela vai ficar desse jeito aqui, ó, não vai pegar. Olha que situação que ficou. Aí ela chegou ficou aqui com a mão na cabeça. O que que eu fiz? Eu fui tingir a calça, não tava vendo esses remendos e agora o que que eu faço? Aí eu falei, tecer um pouco e falei, deixa aí que eu vou ver o que que a gente pode fazer. E fiz o teste com a tinta Acrilex, dessa marca aqui, ó, pra tecido. Pessoas que pintam pano de prato, usam muita essa tinta, né, que não solta, não, né, não larga, mas aí que vai, tá? Aqui eu passei uma de mão, tá vendo? Desse lado aqui eu não passei. O que 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 acontece? Não pode passar só uma de mão, tem que passar, preciso às vezes até passar três de mão pra dar certo. Aí o que que a gente vai fazer? ó, eu comprei a tinta lá, né, que a minha acabou na hora que eu tava passando isso aqui. Aí eu vou passando aqui, ó. ó, você faz isso aqui, ela toda novamente, sei que eu tô fazendo a segunda de mão, e deixo secar. Aí eu vou, eu faço o teste, lavo novamente, deixo secar e passo uma água, né, pra poder ficar, pra dar certeza que o primeiro dá certo. ó, tá vendo? Aqui eu passei a segunda de mão. Quando secar, você vai olhar de novo, você precisa passar mais uma de mão, porque se precisar é menor, porque ela vai dar mais segurança, porque a calça ainda é boa, né, compensa, é, eu vou colocar aqui, ó. Aí você faz isso aqui, ó, generosamente. Um vidrinho desse custa três reais, né, se você fosse jogar a calça fora, como uma calça que tem uma estrutura boa, que ela tem uma boa marca, que compensa fazer isso, né, porque ela já gastou pra fazer esse reemendo aqui, ela gastou 15 reais, né, que foi cobrado. Aí vamos jogar fora, porque como ela tingiu a calça, eu não sabia que a tinta não ia pegar a cor, aí o que que vai acontecer? Eu deixo aqui, vou fechar e vou deixar secar um tempinho. A ideia é essa, que você tiver uma situação dessa, que você tingir sua calça, e a calça nem apareça desse jeito, você pode usar essas tintas, que eu te dei a dica ali, né, da marca, que vai resolver, tá? Então, esse aqui é entre perna, entendeu? Pra não ficar estranho, aí, a gente tem essa ideia, né, ela ficou muito feliz quando eu falei pra ela, que ela apareceu aqui, pra experimentar uma outra volta, e vira esse detalhe, ela falou, nossa, eu pensei que eu ia ter que jogar fora a minha calça, mas, não vai ser preciso, só vai descrito junto, só pra estragar mais mesmo, né, porque aí não tem jeito de arrumar mais. Mas aí, a dica é essa, se vocês gostaram da aula, dê um joinha pra mim, se inscreva no meu canal, compartilhe, divulguem, porque isso aqui vai ajudar muita gente, ok? Um abraço!